E o prazo para importação de trigo com tarifa zero foi prorrogado até 30 de novembro. Também foi estabelecida uma cota adicional de 400 mil toneladas para compra do produto no exterior. Com isso, agora o total autorizado para importação do produto com redução tarifária é de 2 milhões e 700 mil toneladas. Segundo a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, as medidas foram adotadas por causa das atuais condições do mercado brasileiro. Com a escassez provocada pela quebra da safra no Paraná, o principal produtor nacional e na Argentina, o principal fornecedor externo do Brasil.